E aí galera, beleza? Como que cês estão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Galera, o negócio é o seguinte, eu estou decidido aqui a fazer uma coisa aonde foi decidido através do meu Instagram, que é mudar a cor da XJ6. Eu falei pra vocês em um vídeo anterior que eu tava planejando mudar a cor da minha Porsche, que no caso é a Panameira, e ela é preta, né rapaziada? Cês tão vendo aí que ela é pretona? Porém, rapaziada, mudar a cor da Panameira não é igual mudar a cor da XJ. Pra mudar a cor da Panameira, precisa de disposição, precisa de atitude, tá ligado? Precisa de vontade, tá ligado? Tipo, precisa de pelo menos uns 10 mil reais pra mudar a cor da Panameira. Eu acho muito bonita essa cor, né? Tipo, não tenho o que falar. Porém, na XJ, galera, eu já tenho ficado um pouco meio que, assim, meio que enjoado dessa cor, não sei, sabe? Eu não tô gostando muito dessa cor da XJ6. E assim, eu chamei aqui até o Navarro pra me dar a opinião. Cê acha que mudar a cor ali, Navarro? Ah, eu acho que já tá na hora, né? Não é? Sempre muda, né? Faz bastante tempo que você tá com essa XJ6. Então, eu queria mudar, mano, aqui, né? Só que ali a XJ6 funciona o seguinte. Pra me mudar a cor dela no documento, eu não consegui. Preciso fazer um recalma, é a marra. Aí eu já achei também que, tipo assim, que a XJ6 do tanque branco é mais a cara do canal, é mais raiz, assim, né? A XJ6 tá raiz, né? Porque ela começou branca e agora, tipo, bonita ela está, tá ligado? Só que, né, eu acho que ela deveria aí ser mudada. Voltar, se vier voltar às origens. Você concorda comigo nessa parte? Olha, eu concordo, acho que tem que tá mudando sempre. Daqui a pouco você muda ela pra azul. Então, pensei em voltar lá pro branco e deixar as rodas da mesma cor, mano. Tipo assim, que eu acho que ficaria legal, sabe? Será? É, mano. Eu vou tirar a XJ6 daquele cantinho ali, porque coitada, mano. Tá ali, já faz, tem até cocô de passarinho ali em cima do banco dela. Ó, vamos tirar o monstro daqui da... Vai, já, ó. Vai, gente. Tomara que liga, né, mano? Tomara que liga. Ai, meu Deus, tem cocô de pombinha até no painel, velho. Ah, não, mano. Você é louco. Vamos ligar isso aqui, amigo. Mano. Pô, falta o tempo que eu não ando na XJ6. Galera, eu não lembrava que a XJ66 berrava desse jeito, mano. Caraca, moleque. Você tá doido, mano. Você tá doido. É muito barulhento aí, mano Como que pode, mano E a XJ é indestrutiva, né, rapaziada Vocês viram, mano Esse tempo todo parada E o negócio ainda tá Clean, mano De primeira Liga de primeira Tá ligado É perigoso a Porsche Ficar parada esse tempo E não ligar de primeira Igual a XJ As pombas fez a festa, mano Nossa, mas aqui no pai A pombinha pegou pesada, hein Pegou pesada aqui, mano Você tá maluco, rapaziada Já vou o Jack pra caçar essas pombas daqui Não, o Jack, meu Deus Já engalga com osso ali Do jeito que o Jack é Nutella Bom, rapaziada Vamos sair aqui Vamos dar uma volta com ela Minha XJ, mano Tá bem nova, mano Ainda, né Tá com quantos km rodado Minha XJ? 44 mil, mano É, uma crometragem aí Baixa se for ver, hein Eu sei que é assim Vamos sair daqui agora E eu vou falar pra vocês aí A respeito da mudança de cor Da XJ Vocês vão acompanhando Vocês comentam aqui também O que vocês acham da minha ideia Se é uma boa ideia Porque amanhã eu pretendo levar ela Pra gente mudar a cor Na funilaria que é a One Day Onde a gente fez essa personalização nela Igual falei pra mim mudar a cor do Porsche, mano Sai muito caro E um carro igual o Porsche Não dá pra pintar Até porque é um carro que eu não planejo Ficar com ele pro resto da vida Igual a XJ A XJ Eu não vendo Né Tipo, pode aparecer qualquer valor pra mim, rapaziada Que eu não vendo a XJ Agora a Porsche, mano E eu já não posso falar a mesma coisa Então Não dá pra pintar ela Teria que envelopar E com isso Ia gastar bastante aí Com o material Igual falei Precisaria de bastante Disposição aí Pra mudar a cor dela Eu sei que é assim Vamos sair daqui então E aí Vocês vão entender O que eu tenho a dizer A respeito dessa mudança de cor Da minha XJ Bora lá É, rapaziada Fazia tempo que eu não dava um rolê Com o XJ, hein, mano Fazia tempo que eu não dava um rolê De XJ, eu tinha até esquecido Como que ela berra, mano Você é louco Olha o ronco dessa moto, mano Tá merecendo um banhozinho Né Só que eu tô achando Que ela nem vai chegar A tomar um banho Porque Já vou levar ela amanhã Pra voltar na cor original Quero voltar na cor original É O que eu quero deixar Deixa eu parar aqui Pra me mostrar pra vocês Eu falei ali no começo Mas talvez eu não tenha falado direito Mas assim Eu acho Que eu vou voltar ela Pro branco Né Só que as rodas Eu acho que vale a pena Deixar dessa cor, mano O que é que vocês acham, mano? Eu acho que as rodas Dessa cor Tá muito bonito, mano E vale a pena A gente deixar Eu acho, né, mano O que é que vocês acham? Comenta aí pra mim, rapaziada Aí, fazia um tempão, mano Que eu não andava na XJ Câmera, você tá gravando aqui? É, moleque Olha isso, moleque Cê é louco, mano Essa motoca é chave, mano Essa motoca, mano É a minha moto preferida, rapaziada Essa moto aqui, mano Olha lá pra vocês Eu não vendo ela por dinheiro nenhum, mano A XJ, ela tem um valor assim Pra mim Sentimental, mano Valor sentimental mesmo, assim Tipo É a moto das motos, né, mano História de todo canal aqui Tá relacionada a ela, mano Ela tem muita história com a gente, mano Eu tô pensando até em pegar De repente uma outra moto Continuar de XJ Né, tipo Tô meio na dúvida ainda Então Pensei até na Hornet, mano Porque, tipo assim Pra quem acompanhou desde o começo Tá ligado que a Hornet É uma moto que Eu pensei Eu pensei Em ter uma no começo Né Só que a XJ acabou sendo assim Uma moto que Extingou os meus sonhos, mano Extingou meus sonhos mesmo Por isso a gente acabou De XJ Então Mas eu penso aí Talvez pegar uma Hornet E continuar de XJ Claro, né, rapaziada Sem vender A minha XJ, mano A XJ É a minha queridinha, mano Então Provável aí Que seja o último rolê Com a XJ dessa cor E A gente tem de pegar E acabar mudando A cor dela Deixa eu ver, mano Minha GoPro andando no Mi, rapaziada Então por isso Tô dando uma conferida, mano Caraca Essa moto que é da Berna Aí Meu Deus Já faz tempo aí Que eu não Não levo uma multa com ela Isso sim, mano Tenho medo de perder ela Desse jeito Que eu não consegui Fazer a mudança de documento E esse é um dos principais motivos De eu estar Querendo voltar a cor dela, mano Não consegui mudar a cor dela No documento Tinha que fazer um recal Na Yamaha E assim Eu gosto dela branca Eu acho o branco mais bonito, mano Eu acho que essa cor Acabou meio que Ofuscando A moto Acabou meio que Ah, mano Não sei, mano Escondendo Um monstro Que debaixo Que habita Sabe? Então tipo Eu achei bonito Achei que ficou muito top Porém Eu sou time Branco-Pérola Branco-Pérola Com as rodas verdes Vai ficar Do caramba, mano Vai ficar muito show, mano Vai ficar muito bonito Ela Brancona Com as rodas verdes Vai combinar bastante O XJ Tão na rua Tem like E tem a Chazinha Rendo de cara feia A Chazinha fica brava Com a XJ, mano A Chazinha fica brava Rapaziada Ó Já encostei ela Deu pra ouvir eu chegando? Deu pra ouvir lá da esquina Mano Então você imagina Quando cai na blitz Os caras já deve Tipo assim Ficar com Já pega o cortador de unha Vai Espera Espera chegar Essa bicha aí Berra demais, Mike Aí, mano Rapaziada Ela é muito barulhenta, mano Tipo Eu acho que só pessoalmente mesmo Pra saber o quanto Que ela berra E detalhe, rapaziada Nessa cidade Pode ter XJ E tal Você já pode ter ouvido Barulho de vários Mas Não é querendo diferenciar a minha Mas com esse escape Esse escape aqui dela Não tem igual, mano Esse escape Cês tão ligado Quem acompanhou faz tempo Tá ligado Que esse escape aqui Foi um pedaço de cama Que eu ganhei de um amigo E a gente linkou Com o escape da XJ Porque quando eu comprei A minha XJ Ela veio com a ponteira esportiva Uma ponteira Que o barulho Não era muito legal Igual é esse aqui E aí eu falei Mano Já que a ponteira esportiva Tinha meio que dado um problema Se eu não me engano Na época Eu falei O que mano Vamos lançar Do escape Só o cano Cano de cama Mesmo De cama Tá ligado Mano O barulho dela Faz ela ser bem diferente Do que das outras motos Passou mano Eu tô achando que Ai meu Deus do céu O que aconteceu Encontra o erro Encontra o erro Não Caiu um pedaço dela Na rua Ai meu Deus do céu É mano Baixa do banco Aí Caiu agora Será Será que caiu agora Mano Desse lado aí tem Não Desse lado aqui Não tem também Mano Ué mano Eu vi mesmo Será mano Ué rapaziada Tô ficando doido É E aí É assim ou não é É questão mano Eu acho que não hein Ou é regulagem do banco Não sei não Tá estranho isso aí mano Mais alto Que o normal Então mano Que pira mano Parece que ele tá pra cima Aqui mesmo É Estranho hein mano Bom XJ Raiz Tô achando que vou deixar as rodas Nessa cor mesmo Fica massa Essa roda aí tá bonita assim né Massa Deixa uns detalhes em preto É né E bom Comentem aí pra mim Que que vocês acham Dessa ideia Se vocês aprovam De qualquer forma Já vou colocar essa ideia em ação Vocês vão acompanhando tudo aí no canal Vocês vão vendo Como que vai ser E É isso mano Em breve Mudar a cor Da panamerona Né Vamos ver se a gente De repente consegue uma parceria aí Pro material Que tá bem salgadinho Ainda mais Levando em questão Que a panameira É mais comprida Do que a caminhonete A caminhonete Se eu não me engano Tem menos metros de comprimento Do que a panameira Rapaziada Então vai bastante envelopamento Pra fazer ela inteira Bom Vou fazendo o seguinte Vou encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aqui acompanhando E até A próxima É nóis Valeu E fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma